Depois que eu aprendi esse doce, nunca mais eu quis comer outro. Oi, vidas! Hoje eu vou te ensinar um doce de coco que é perfeito, sério. Fica incrível pra você comer puro, fazer uma cobertura de um bolo, enfim, usar a criatividade. Você vai precisar de leite condensado, creme de leite, o que a marca que seu bolso couber, tá bom? Marca que o seu coraçãozinho mandar. O coco ralado também fica ao seu critério. Pode ser esse coco ralado já comprado assim, ou você pode pegar o coco e ralar em casa. Pra mim, mais prático mesmo é fazer, já comprar já ralado, que aí eu não tenho, né, preocupação. Eu tenho aqui dois pacotes de... esse aqui não precisa. Eu tenho aqui dois pacotes de coco ralado, 100 gramas cada, no caso 200, para uma caixa de creme de leite e leite condensado. Vamos lá? Na panela você vai adicionar todo o leite condensado. Uma caixinha de creme de leite inteira também. E agora você vai levar no fogo baixo, vai mexer sem parar até ferver. Mexe bem. E o segredo pra você aprender de uma vez por toda a não queimar seu doce, é sempre você mexer canto, canto, canto e meio. Canto, canto, canto e meio. Olha como está nosso doce, bem bonito, bem cremoso, e ó, não está queimado, não tem pedaços. Porque o segredo, querido, é ó, canto, canto e meio. Ó, tá fervendo já, vendo? Agora a gente vai entrar com o coco. Eu vou adicionar o primeiro pacote e vou sentindo pra ver como é que vai ficar, pra ver se vai precisar usar os dois. E eu acho que a minha panela foi pequena. Baixa esse fogo, mulher, e vai mexendo pra não queimar, hein, nem pelotar. Aí você vai colocando e vai sentindo o ponto que você quer. Eu não quero ele nem tão grosso e nem tão ralo, eu quero ele médio. Então, eu vou colocando aos poucos, ó, vou mexendo e vou sentindo. Coloquei meio pacote, agora eu vou colocar o restante, que ainda não chegou no ponto que eu quero. Mexer mais um pouquinho. Bora lá, exercitar os braços. Ó, tá fervendo já. Eu vou fazer o quê? Eu vou desligar, tá? E com um pacote, gente, ó, eu usei um pacote de 100 gramas. Foi o suficiente pra chegar no ponto que eu quero, tá? Que é esse ponto aqui, ó, não tão grosso e não tão ralo. Lembrando que quando ele esfriar, vai dar mais uma engrossada, né? Então, você vai sentindo aí o ponto que você quer. Esse ponto pra mim tá perfeito. Aqui, meu amor, é só você botar em uma travessa e fazer o que seu coraçãozinho mandar. Olha só que lindo. E o creme de leite tá entrando aqui pra cortar um pouco do doce, né? Porque o leite condensado já é doce, o coco também já tem a tendência de ser doce. Então, o creme de leite vai entrar cortando aí pra não ficar muito adocicado. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Um beijo e se fizer, não esquece de me marcar. Beijo, gente! Fui!